Quase todos os dias nós somos confrontados com negações acerca de verdades que estão instituídas e das quais nós acreditamos, nós fomos formatados, fomos formados dessa maneira. E nós vivemos um tempo em que tudo isto é posto em causa. O homem não foi à lua, por exemplo, a terra não é redonda. E há quem nega, contra toda a evidência, basta abrir um jornal, basta ver um telejornal, que há e que estamos a viver uma era de alterações climáticas com impactos extremamente sérios na vida do planeta. Como vocês sabem, o de gelo, o aquecimento, as inundações, as secas. Mas há ainda gente que nega isto. Muito provavelmente estas pessoas que negam isto, que têm de continuar, efetivamente, a escutar e têm de ter mentes abertas, só vão perceber que nós estamos a viver uma era de grandes transformações climáticas quando começarem a sofrer no seu organismo o impacto dessas doenças. E é sobre isto que eu vou falar na minha apresentação à tarde. Portanto, aquilo que são os impactos, por exemplo, do aquecimento e do arrefecimento. E depois, também muito relacionado com isto, as alterações que resultam da poluição, e particularmente da poluição do ar. Porque é aquilo que está melhor estudado e cujos impactos na saúde humana, e particularmente na saúde cardiovascular, eu sou cardiologista, nós melhor entendemos neste momento. Portanto, a minha apresentação vai ser uma chamada de atenção, um alerta, para a realidade das alterações climáticas e das consequências, e para nós podermos, efetivamente, cada um à sua maneira, mas incluídos de uma forma coletiva nas comunidades, nos países, no planeta, podermos, efetivamente, tomar medidas que mitiguem os efeitos das alterações climáticas e possam manter as condições habitáveis desta terra, garantindo que nós cá continuamos. E com saúde, para além das doenças de várias, que afetam vários sistemas, particularmente, por exemplo, a poluição, desde logo as doenças no foro respiratório, nós hoje sabemos que as pequenas partículas, coisas invisíveis que nós não vemos, mas que sabemos que há no ar, condicionam problemas cardiovasculares, que inclusive podem condicionar mortes súbitas. Portanto, nós hoje, e Portugal, nesse sentido, tem feito muito, Portugal não é dos países onde se pode apontar mais o dedo, nós hoje conhecemos as condições e a melhoria que tem ocorrido no nosso clima, desculpe, na nossa atmosfera, no ar que respiramos, e sabemos que nós estamos no bom caminho, eliminando, enfim, estas partículas e estes compostos que podem ser deletérios para a saúde, e, em particular, também para a saúde cardiovascular, onde podem afetar tudo, provocar infartos do miocárdio, provocar e agravar quadros de insuficiência cardíaca, provocar e agravar arritmias, provocar e agravar mortes súbitas, provocar e agravar miocardites, etc. Uma série de problemas cardiovasculares que podem, efetivamente, ser agravados pela poluição do ar, que é aquela que nós, neste momento, temos uma melhor relação de causa e efeito com as doenças cardiovasculares. Legenda Adriana Zanotto